A tática avançada é o nível que você está agora, ou seja, mais de 2 mil, a exigência da tática é muito mais alta em termos de complexidade, em termos de recurso que você tem para atacar, o adversário tem para defender. Então, desde uma posição como essa aqui, a gente já tem que ter uma mente aguçada, provavelmente posições anteriores próximas a essa que você estudou, aí o cérebro vai lá, coleta, pega aquela informação anterior, compara com essa aqui e gera uma nova. Quanto mais posições você estuda de modelo, tanto mais fácil para você intuir. Na verdade, não é intuir, a gente fala intuição, mas nesse caso é porque tem padrões, aí fica mais fácil para a mente pegar aquilo ali e adaptar essa nova realidade. Então, essa posição tem que contar o que você tem à disposição aí. Você tem H4, tem cavalo E5, tem o cavalo D6, a dama D3 e juntando tudo isso aqui que dá para fazer. Então, esse tipo de posição, ó, se você tiver três peões aqui, rock ideal, mais o cavalo, uma torre protegendo lá atrás e o rei em G8. Então, daquele rock que é o ideal, não está ideal mais, né? Porque já mexeu o peão de H6, o rei está lá em H8, a dama, e não a torre, está defendendo a oitava. Quer dizer, não é uma posição normal, tem alguma coisa diferente. Fora a ursa, que tem o branco, a torre, mais o cavalo, mais o cavalo e a dama. Então, nesse tipo de situação aí, que você está vendo no tabuleiro, a gente vai começar a calcular em cima de temas. Então, o tema aqui, ó, vai ser o duplo, jogar esse cavalo em G6. Por isso, a gente faz o cavalo, toma F7, o de D. O de E fica ali esperando para jogar cavalo G6. Então, eliminação de defesa. A tática avançada, ela está muito presa exatamente aos temas. Porque a questão do ataque e defesa, visualização de tabuleiro, coordenação de peças, isso aí você já desenvolveu bastante lá nos estágios anteriores, quando você estava no básico, quando você estava ali no intermediário. No avançado agora, você já tem essas bases boas, né? Ou seja, a gente imagina que já esteja aí com conhecimento bastante robusto. E aí, é mais forte, então, os temas. Você trabalhar ali com os temas. Mas lá atrás também não trabalha. Sim, mas há outros fatores também muito relevantes. É como esses que eu falei. O ataque e defesa. Às vezes cai pecinha nossa. Às vezes o outro deixa a pecinha lá e a gente não toma. A questão da coordenação de peças, a gente às vezes esquece alguma peça e não coordena. Visualização de tabuleiro e assim por diante. Então, aqui, no avançado, tem que estar muito aguçado aí com essa questão dos temas. Ó, eliminação de defesa. Não pode tomar de torre, que leva a cavalo. Ele tira o rei. E aí, vamos brilhar de novo, ó. Falo H8. Se toma, leva cavalo G6. Então, não dá pra tomar. Vai e sacrifica qualidade. Torre toma. Ião toma e ataca o cavalo. Se rei toma em H8, nós tomamos em F6. Sobra qualidade a mais. Então, essa posição não tem jeito. E se ele tira o cavalo, nós vamos voltar nosso cavalo e a posição tá muito boa. Por que que nós ficamos ganhando nessa posição? Estávamos com uma posição boa. Mas você já deve ter ouvido essa frase. O riso é mais difícil no xadrez é ganhar uma partida ganha. Ameaçar o adversário, eles perdem daqui, ele pode pra lá e tal, pra cá. Se aquele lance que faz o cara abandonar e se render, isso é mais difícil. Então, quando eu coloquei esse diagrama, ó. Esse diagrama, a gente via que a posição tava uma vistosa, um ataque aí robusto. Mas faltava qual lance? Qual lance você vai fazer pra poder derrubar a posição? Cavalo de D, F7. E aí, contando, né, com um pouquinho de cálculo e também nos temas. Legal? Vamos pro próximo? Olha essa aí, uma partida do Alequine. Jogada em Madrid numa simultânea em 1941. Molineda é o adversário dele. Aqui você já vê que tem problema, né? Cadê o rótulo do cara? Não fez. Cadê o desenvolvimento dele? Também não. Cadê coordenação de peças? Também não. Então, o negócio tá tudo torto. Tá tudo torto. Mas precisa achar a sequência ganhadora. Essa tá bem, essa tá bem, essa tá bem. Opa, essa não tá bem. Isso aí, você tem que desconfiar. Quando você vai atacar, o mais é mais. Quanto mais peças no ataque, tanto melhor. Então, você tem visto, tem dama, tem toa e o cavalo tá ali só observando. Esse cavalo tem que jogar. E aí, o Alequine, numa simultânea, ele mandou E5. Isso aqui, então, é liberação de espaço, liberação de casa. Quer dizer, você tem bloqueio e tem liberação. No caso, bloqueou pra ele, vai liberar pra gente. Ó, bloqueou lá pra ele. E agora, cavalo E4. Ih, atacou F6, professor. Ele faz aqui. Cavalo toma, dama toma. Boom. G4. Eita! Agora, lascou, porque a dama tem que defender F7. Ela não pode sair, né? Por exemplo, fazer algo assim. Não pode. E quando joga esse... Agora, ameaçando, torre toma. Simplesmente tem dama B7 e já foi. Então, né? O E5. Colocar o cavalo pra jogar mais é mais. Quanto mais peças no ataque, melhor. Tática avançada, então, tem que ter essa visão mais ampla. Essa visão do todo. O geralzão da posição. Quer dizer, você tem que extrair o máximo. Tudo que tinha ali de temas, de potencialidades, nós utilizamos. Lequine mandou E5 e aí a posição ficou viva. Aqui, nós temos uma situação, então, que... Ah, vamos inverter. As pretas estão jogando aqui. Esse rei ali tá mais aberto. Mandou, então, o G5. Aqui, a partida do Max Sewell. Mandou esse G5 e veio o cavalo E5 e deu um duplo. Nossa, o que é isso? Torre ali? Uau! Tá certo isso, professor? Porque se toma, faz peão, toma peão, é descoberto. Tirou o rei. Dama, toma. Rei. F1. Torre, toma. Dama, toma. Dama, toma E6. E pronto. Sobrou uma peça. Olha que coisa linda. G5. Vai tirar o cavalo. Não, vamos fazer. Peão, toma peão. E ele tá lascado, né? Porque vai abrir as linhas ali, ó. E o cara, então, vai dar um duplo. Isso aqui, o Max Sewell, tá de brancas. O ex-campeão mundial. Ele que levou isso aqui. De 1931, né? Foi campeão mundial 35 a 37. Não era campeão mundial ainda. E aí, a casa caiu. Legal? Vou deixar mais posições aí pra você aprofundar. Tchau. E aí, a casa caiu.